Meu nome é Rafael Grampola, centroavante, tenho 30 anos de idade. Grampola foi por causa de uma novela que teve um tempo atrás, né? E tinha uma personagem que era ruivinha assim, tinha sardinha. E aí, quando eu era pequeno, o pessoal me chamava de Grampola, não gostava. E aí não teve jeito, acabou pegando. Olha, eu sou um finalizador, né? Centroavante. Busco mais a referência ali dentro da área, mas também gosto de sair um pouquinho, fazer uma tabela, finalizar de fora da área. Deu tudo certo, cheguei aqui no Paraná. Agora é procurar fazer um bom trabalho para ajudar a equipe. Um grupo bem acolhedor, né? Um grupo jovem, que quer bastante objetivos, conquistar os seus objetivos. Eu espero ajudar. Olha, dizer para o torcedor do Paraná que eu vim aqui em busca dos meus objetivos e ajudar o clube a conseguir os deles, né? Então não vai faltar vontade e empenho para ajudar o time a sair dessa situação.